Vasco, estás bom? Então, contamos histórias. Então, loja Facebook é uma nova funcionalidade. Para tudo. Já criamos o nosso Instagram, já sabes? Já sei, está muito bem dinamizado. Acabei de publicar aqui a performance do Luís também no meu Instagram, nas histórias do Instagram. A sério? Fantástico. E o Instagram tem tido muitas novidades. Provavelmente na próxima semana vamos falar de algumas delas e outras que estão a surgir como uma transmissão em direto para o Instagram. Foi anunciado ontem nos Estados Unidos e Portugal ainda não está. Vamos ver se na próxima texta já está para fazermos. E outras novidades também nas histórias. Bem, mas hoje é a loja no Facebook. Aqui não aumenta a confusão entre a loja nativa de Facebook, é como vamos falar, e ter uma loja no Facebook que sempre foi possível criar. Então, o que é que até aqui se fazia? Colocava um separador personalizado no Facebook com uma loja, que ia ter normalmente ao site da loja no website. Ou então através de uma aplicação, e existe como a FaceStore, que é um projeto português e muito bom, ou outros similares para ter uma loja integrada. O que o Facebook está a disponibilizar, ainda não para todos, mas para quase todos, ou por acaso já tem há algum tempo, é a loja nativa de Facebook. E qual é a diferença? Eu consigo criar uma loja mesmo dentro do Facebook, sem instalar nada. Portanto, mesmo uma loja. Quem nos está a ver como é que pode testar se já tem, ou se já não tem, ou se ainda não tem a loja? Agora, basta aceder à sua página de Facebook, por exemplo, a minha é facebook.com.br Vasco Marques Net. Então, todas as páginas têm um link. Basta aceder a essa página, e no final colocar barra shop, shop de loja. Ah! Ao escrever barra shop, vão acontecer uma de duas coisas. Ou vai dar erro, ainda não tem loja, vão tentando nos próximos dias, ou então vai abrir um assistente para configurar a loja. Neste assistente... E aí tu vais agora entrar para explicar. Exatamente. Nesse assistente, vai perguntar qual é a moeda, qual é o país, fazer aquela configuração básica, é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer sem ajuda, esta loja, e depois de fazer isso, vai adicionar produtos. Podem ser produtos físicos ou produtos digitais. Pode ser, por exemplo, como aqui o Bioskate, ou pode ser a formação ou consultoria. Portanto, qualquer um desses produtos. Serviços ou produtos. Exatamente. Dá para as duas opções. Dá para as duas situações. Depois, vai selecionar onde é que a pessoa vai fazer check-out o pagamento, que normalmente ocorre no website, mas pode acontecer no Paypal ou qualquer outro método. Quem não tiver nenhum tipo de loja online, e não tiver recurso para o criar, há uma ferramenta muito simples, que é o Ticktail, que podemos até falar depois num outro programa mais detalhadamente, que qualquer pessoa consegue criar aqui uma loja, e é grátis, portanto, num formato de website. E, portanto, vai adicionando os seus produtos, e ficam disponíveis na loja. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que vai ficar com um separador chamado loja, e que carrega lá e consegue ver todos os produtos. Eu vou mostrar aqui um exemplo notável, porque ele funciona perfeitamente no mobile. Então, se calhar eu viro para aquele lado, para conseguirem fazer aqui um plano. Assim, talvez, seja mais fácil. Então, eu tenho aqui a opção que diz comprar agora. Este comprar agora é aquele botão que temos na capa, porque no Olá Maria deve ter um botão azul do lado direito, que deve dizer, talvez, contacte-nos ou veja o nosso site, algo similar. É possível mudar este botão, este call to action, este chamado para a ação, neste caso, para comprar agora. E se eu carregar aqui, vai ter a loja dentro do Facebook. Portanto, não vai direcionar para o site. Ele abre mesmo dentro do Facebook a loja. No meu caso, mostra-me as estatísticas, mas se eu fizer testar o botão, porque como eu sou administrador, então, ele vai-me abrir a loja. Cá está. Está-me a abrir a loja dentro do Facebook e tenho aqui já vários produtos dentro da loja. Portanto, parecem posts, fotografias, não é? Parece. Então, eu clico num produto. E compras. Clico aqui para comprar no site. Aparece o preço e aparece a descrição e produtos relacionados também, como numa loja. Ok? Carrega um produto relacionado e como veja, muito rápido a abrir. Uma das grandes diferenças é que abre instantaneamente todos os produtos. Quem está a ver pode guardar o produto. Para mais tarde decidir se quer comprar ou não, não? Pode, exatamente. Para adicionar a sua lista de favoritos. Já estás a ver o que é que o Facebook vai fazer com isto para conseguir depois direcionar a publicidade, aquilo que eu gosto, para tentar tirar parte disso. Mas é uma loucura, se eu acho que é possível. Assim, por exemplo, estou a pesquisar um hotel no Booking. Se eu vou ao Facebook e depois aparecem aquelas páginas sugeridas, aparece-me o preço dos hotéis, do sítio que eu quero. Exatamente. É remarketing. Ou no Facebook, públicos personalizados. Tanto o Google como o Facebook têm essas tecnologias que permite utilizar os teus comportamentos, o que é que vês, compras ou não compras. De acordo com isso, despleta campanhas específicas. Olha, o Luís está a perguntar o que é que nós poderíamos vender no Alá Maria. Apresentadores, produtores, realizadores. Sim, sim, sim. A bom preço. A preço de saldo. Agora no Black Friday, não é? Black Friday. Posso vender ao Luís? E acho que há algumas telespectadoras que o queriam comprar. Se calhar. Mesmo sem serem saldo. Ah, vai ser. Até sobrevalorizado. Pronto. Vamos voltar. Vamos voltar à realidade. Ainda aqui na página, tenho agora o separador que funciona mesmo no mobile, que diz loja. E se eu carregar aqui em loja, aparece a loja. Se for no computador do lado esquerdo, aqueles separadores, é loja. No mobile, é em cima. Uma outra novidade é que, ao adicionar os produtos, se eu fizer scroll na página, como podes ver, agora tenho aqui que comprar... Vai ao ciclo radical! Foi só uma vez. Foi só uma vez. Veja bem! Vamos apagar isto. O Luís está a dizer, vamos apagar a vez. Vamos denunciar o vídeo. É giro que o Sérgio está a dizer, tu me imaginas o problema que este é de um serviço pós-venda-se. Venda-se o Luís. Só reclamações. Só reclamações. Assistência técnica. Tudo. Bem... Ora, e se formos aqui ao comprar, aparece sempre na página, quando nós fazemos scroll, tanto no computador como no mobile, sim, aparecem os produtos. Portanto, quem visita a página, vê os produtos ou serviços em destaque e, portanto, pode clicar logo no produto para ver. Uma outra coisa é que, ao publicar um produto, quando nós vamos aqui à opção publicar, para além de publicares fotos, vídeos e links, vai aparecer um novo tipo de publicação que se chama produto. Então, ao invés de publicares só uma foto e vídeo, pode publicar um produto. Então, pesquisas os produtos que tens, selecionas, ao publicar o produto. Qual é a diferença em relação a uma fotografia? Vai aparecer o preço e toda a imagem vai ser clicável para poder comprar. Portanto, qual é aqui a grande vantagem? E se formos ver aqui como exemplo que estamos aqui da Bioprancha? Bioboard. Bioboard. É parecido. É. A Bioboard, apesar de eles terem a sua loja online e muito bem, aliás, isto não invalida a estratégia de eu ter a minha loja online. É mais um canal, não é? Exatamente. Vou pensar, no caso da Bioboard, qual é o produto ou o pack personalizado que vai vender mais no Facebook? Então, coloco lá. Portanto, não invalida, não estou a dizer que a loja online o website deixa de ser importante, continua a ser e vai ser sempre importantíssimo. Agora temos já mais uma forma de colocar aqui os produtos à venda. E tem a grande vantagem que para pequenos negócios que ainda não têm a capacidade de criar a sua loja online a sério, podem começar por aqui. É uma ótima sugestão. Quem já tem a sério pode expandir também por aqui. Por isso é bastante ferramenta. Vasco, muito obrigada. Com certeza que as pessoas encontram mais informações relativamente a este tema em www.vascomarques.com Certo, tem lá muita informação. Muito obrigada, Vasco. É um prazer em receber. Obrigado.